Pessoal, chegue o jogo rasgado aqui Esse jogo vai pra Sergipe, viu? Aquele salve, abraço aí pra galera aí de Sergipe aí, né? Nosso amigo André aí vai de longe jogar o jogo, rasgar os jogos Pessoal, essa é a nega, entendeu? A outra não era nega, era a segunda partida Essa aí agora é nega Tá aí os quatro finalistas, quem passou na outra, Pedro e Laércio, quem passou foi Laércio Vai, parceiro, fora, desculpa, sei lá Não dá força, não dá força, hein? O que é isso? É, o Deco do Guard desesperou O Deco do Guard desesperou O Arena agora está com a arma na mão Eu tenho a máscara e a diretoria Eu vou pagar 200 reais Para tirar a Andréa E a ETA Os jogadores aqui estão revoltados Porque não estão conseguindo mais tirar o Laércio e o Andréa E o menino partiu por desespero Conseguiu travar a bola de Andréa Andréa Eu estou achando que Andréa está levando a nossa partida E não está conseguindo mais bola É, é o celular que está ruim Eu estou filmando o jogo com outro aparelho aqui Vou botar no canal o jogo Show de bola, né? Esse jogo em alta resolução Eu vou postar daqui a pouco Jogo completo em alta resolução no canal Daqui a pouco eu vou estar postando O jogo de Andréa Teles E de Deco do Gás Vai estar em alta resolução daqui a pouco aí para vocês Disponível no canal Quando eu for na hora da final Eu vou filmar com outro aparelho A imagem vai ficar melhor Bolada, bolada, bolada E de Deco do Gás Valendo a semifinal do torneio Lua Arena Andréa Teles e Deco do Gás E de Deco do Gás Pessoal valendo a semifinal do torneio Lua Arena Andréa Teles A jogada é agora Errou a execução aí Esse Deco do Gás é perigoso Tem a chance de entregar o jogo É pessoal O Andréa está pelo fio agora Errou também a execução Volta o jogo Volta o jogo para a mão de Andréa Andréa para a batida Assim não Assim disse o irmão Pessoal, só para lembrar Vamos tentar ter essa bola aqui Caiu Caiu Eu confundi Acertou O homem dá um grito de guerra O homem é forte, meu bem